Oficinas práticas são ferramentas utilizadas pela extensão rural e levam conhecimento às comunidades. No município de Lagoão, mulheres integrantes dos grupos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família participam de atividades realizadas em uma parceria entre o CRAS e a Emateras Car. Hoje nós vamos acompanhar uma dessas oficinas, ministrada pela extensionista Elisabeth de Vargas para mulheres das comunidades de Vila Freitas e Santa Terezinha com a receita de sequilhos de amido de milho. Essa é a nossa receita da semana. A Iba Terfa trabalha com assistência social, faz parceria já há muitos anos. E é muito gratificante para nós estar aqui hoje proporcionando para vocês conhecimento através de uma receita que os ingredientes são bem acessíveis e vocês têm em casa. A receita que eu vou ensinar para vocês hoje se chama sequilhos de amido de milho. Os ingredientes são bem simples e todos eles vocês têm em casa. Que é ovos, margarina, açúcar, farinha de trigo e amido de milho. A receita que eu vou passar é de uma medida. O açúcar, o ideal é que ele seja refinado, mas para isso vocês não precisam comprar refinado. Vocês podem usar o açúcar cristal, bater o modificador que ele vai se transformar nesse lindo cozinho aqui ficando refinado e vocês vão poder utilizar isso na receita sem ter um custo muito alto para comprar o refinado. Vamos bater os ovos. Uma leve batidinha, não precisa de batedeira, nada. Ele é todo manual, né? Feito à mão aqui mesmo, bem simples. Vamos acrescentar a margarina, 200 gramas. Uma leve misturada. 180 gramas do açúcar refinado. Vocês vão misturando e vai ficar um creme bem bonito. Não tem necessidade de estar batendo, apenas misturando. Essa receita não vai ser muito química. Olha como a massa já está ficando bonita, pegando consistência. O açúcar, os ovos e a margarina. Vou acrescentar, pode colocar no cantinho da bacia, a farinha do trigo, toda a maisena. E vai agregando aos poucos a massa, assim, com a própria colher. Vai agregando. Para assar, não precisa untar a forma, porque ela já tem bastante margarina, né? Daí não tem necessidade, daí ainda a gente está untando a forma. Essa massa, ela não pode ser amassada que nem pão. É só misturada, ó. Levemente, agregando o amido de milho e a farinha no restante dos ingredientes. Agora, eu vou colocar na bancada, que vai ficar melhor, para a gente poder manusear a massa. Ó, só juntando, ó. Só vai agregando os ingredientes. Sem amassar, sem pressionar, nada. Enquanto isso, o forno está lá, aquecido. Só juntando, ó. Assim vai ficar a nossa massa, ó. Que linda, ó. Só misturada, os ingredientes misturados. A forma já está aqui, não precisa untar, certo? E daí tem duas opções para fazer os ciquilhos. Você pode fazer as bolinhas, do tamanho que desejar. Aqui. Levemente, tá? Faz a bolinha. Faz a bolinha. Não precisa pressionar. Só moldar levemente elas. Pode colocar pertinho uma da outra, que elas não se grudam. Tá? Elas vão crescer, sim. Mas não se grudar uma na outra. Como também, você pode fazer um tamanho padrão. Pesar as bolinhas. Pesar as bolinhas. Pode ser... De 15 gramas. Como? Pode fazer um pouquinho maior. De 20 gramas. Daí fica a critério, né? O gosto de cada um. Se caso vocês desejarem, colocar também um pedacinho de goiaba em cima, também vai ficar uma delícia. A gente vai preencher a forma e vamos levar ao forno. Enquanto os ciquilhos estão no forno, a Beth conversou com as participantes da oficina. Estou aqui com uma das integrantes do Paife, a Eva Vink, que vai falar um pouco o que achou dessa oficina, se você vai fazer em casa, se é acessível essa receita. Sim, eu gostei muito, principalmente porque eu tenho bastante netos. Então, eu quero fazer para eles, levar para eles, quando eles virem em casa se comer também. E eu gosto muito de participar nessas coisas, é muito bom, muito gostoso. E eu adoro todo o meu grupo aqui, né? Faz muitos anos que eu estou nesse grupo. Estou aqui com as assistentes sociais. O Crás Lagoão, a Ângela, a Andréia, o psicólogo a Lidiani, que vão falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido da IMATER junto a essa secretaria. Bom, o trabalho que a gente desenvolve com as mulheres aqui no município da Lagoão já completam 20 anos esse ano. O Paife existe há 20 anos e ele atinge todas as comunidades do interior como da cidade. Nessa etapa, a gente está atendendo praticamente 20 famílias. Nesse trabalho desenvolvido com as mulheres, dando oportunidade de aprendizado e também levando informações. E a gente pôr com a parceria, né? É, a gente tem a parceria com a ATER, né? Que é a Elisabete, que veio nos auxiliar, né? É a nossa parceira também, desde o início desse ano. A gente está trabalhando juntas, né? E traz um trabalho muito importante, que são as bolachas caseiras, né? As bolachas, elas são desenvolvidas com poucos ingredientes, com coisas mais acessíveis também à população. São coisas que as pessoas podem comprar com mais facilidade, né? Com certeza, a gente agradece imensamente a parceria com a EMATER, né? Na pessoa da Elisabete. E como as mulheres falaram, desde o início desse ano que está conosco. A gente sempre enfatiza com as mulheres do Paife, essas que são atendidas, a importância da família, né? A importância do acolhimento, né? Que a gente deve ter com os seus filhos. E com certeza, né? Essa receita vai favorecer muito elas, né? No desenvolvimento, tanto emocional, né? Com os seus filhos e com a sua família. Então a gente agradece imensamente a nossa parceria, desde sempre, né? Com a EMATER. E após aproximadamente 20 minutos de forno, os sequilhos ficaram prontos. O ponto dos sequilhos que está assado é esse aqui, ó. Ele vai sair do forno, meio branquinho. Olha como ele cresceu. Ele tem rachaduras. E embaixo dele, ele tem que estar douradinho. Esse é o ponto de cozimento. Ele vai dar a impressão de não estar bem assado, mas ele termina de assar com o calor. Uma receita rendeu 107 sequilhos desse tamanhinho aqui, ó. Mais pequenininho. E como vocês viram, realmente não mudou na forma. Não precisa ser um tag. Nós agradecemos a parceria com o Crás de Lagoão, onde foi realizada a oficina. Em especial a Sabrine Rodrigues e a extensionista Beth, pela dedicação em gravar essa oficina. Obrigada, gurias. E se você gostou da receita e fizer aí na sua casa, manda uma foto ou um vídeo pra gente. Através do WhatsApp, pelo QR Code ou pelo número que aparece aqui na tela. 519-9640-5397 E se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal. youtube.com.br Emateria RS Inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E se você quer ver as nossas reportagens, pode acessar as nossas pessoas.